Rapaziada, é o seguinte, o Reinaldinho acabou de me chamar pra ir lá gravar um vídeo com ele Só que é um vídeo onde cada um vai ter que ficar com uma câmera e... Enfim, eu não posso dar muito spoiler, tá? Então, mano, eu tô pegando tudo que eu preciso agora, saindo, correndo de casa E vou levar vocês comigo, tá? Vocês vão ver que vídeo que é esse Mas antes, mano, eu preciso pegar um tripé É um tripé de segurar o celular na mão, tá ligado? Deixa eu ver se tá aqui no estúdio Olha isso, mano, essa bolsa inclusive foi o Reinaldinho que me deu É, tá, deixa eu ver se tá aqui no estúdio, não É, aqui em cima também, não Olha, mano, vocês lembram dessa Alexa? Eu vou ligar ela depois pra ver como ela está Deixa eu ver aqui no quarto da Lívia Que pelo que eu me lembro, hoje uma vez que eu vi esse tripé A Lívia tava usando pra gravar um videozinho pro canal dela Deixa eu ver aqui Nossa, tem muita roupa aqui, mano, tem nada de tripé, né? Deixa eu ver, ai, desse lado aqui Caramba Olha, a Lívia esqueceu a bolsinha dela aqui Pra quem não sabe, essa bolsa é da Lívia A Natália deu pra ela Eu não sei se era da Natália, a Natália deu Ou se a Natália comprou pra Lívia, mas enfim Inclusive, acho que não vai ter problema se a gente der uma olhadinha no que que tem dentro, né? Deixa eu ver aqui Ué? Só tem um celular? Não tem mais nada aqui dentro? Tem um celular e as etiquetas Mas por que a Lívia guardou só esse celular nessa bolsa dela? Pior que esse celular não é da Lívia, tá ligado? Ou será que pode ser um celular reserva dela? Ou ainda melhor Esse aqui pode ser um celular secreto da Lívia Um celular que ela finge que não tem Esconde ele em algum lugar Pra todo mundo ficar achando que ela só tem um Sendo que na verdade ela tem dois Pelo visto, mano, ele tá desligado, tá vendo? Ele não tá ligado, deve tá sem bateria Tá, eu acho que ele não vai ligar se eu carregar o celular Pra ver o que tem dentro, né? Deixa eu ver Algum tempo depois, procurando o carregador Rapaziada, como o carregador do meu celular ele é diferente E não carrega o celular da Lívia Eu acabei de encontrar esse carregador antigo aqui em casa E agora, ó, basta ligar ele aqui Conectar no celular dela assim E torcer pra que ele ligue, mano Aí, apareceu Apareceu um iconezinho Boa, boa, boa Agora eu vou deixar ele carregar um pouco E daqui a pouco eu volto pra gente ver O que que tem nesse celular secreto da Lívia Algum tempo depois Rapaziada, já passou muito tempo E, mano, vamos ver se desbloqueou, hein? Vamos lá Acho que é só clicar na tela, será? Eu acho que não desbloqueou Ai, desbloqueou Caramba, que foto? Quem é essa, mano? A Lívia colocou a foto de um rato na tela de bloqueio Olha isso, mano É um rato mesmo E, peraí Vocês viram que desbloqueou o celular? Será que o celular dela não tem senha? Será que ela colocou esse rato, na verdade Justamente pras pessoas ficarem com medo? A mãe, você entendeu porque que a Lívia fez isso? Hein, filha? Inclusive, gente, olha como que a mãe tá suja Ela foi pra cachoeira e voltou toda suja Tem que tomar um banho Mas, enfim Pelo visto, o celular secreto dela não tem senha Eu não sei se ela esqueceu de colocar Ou se ela achou que Só dele estar escondido Ninguém ia achar Então não precisa pôr senha Mas eu achei, mano E, ó, pelo que eu posso perceber Esses aplicativos de cima São aplicativos que já vêm no celular E esses de baixo foram os que ela baixou Então aqui a gente consegue ver Que ela tem o YouTube Kids Roblox É, eu imaginei que ela teria Roblox Porque ela sempre gostou de jogar Tem um outro aplicativo aqui Que é de peixe Que aplicativo que é esse, mano? Pelo visto é um joguinho, né? Tá, eu acho que ela não vai ligar Se eu jogar um pouquinho, né? Deixa eu ver Ah, ela tem um aquário, mano Olha que da hora E quando eu passo o dedo ainda Fica cheio de água E ela tem um peixinho Deixa eu fazer assim nesse peixinho Peixinho Oi, cereja Ó, será que cereja é o nome da Lívia no joguinho? Tá Eu não chamo cereja, tá? Foge daqui Enfim, deixa eu ver A gente tem que apertar aqui, né? Pular Jogar Tá, esse jogo é aquele Que você tem que agrupar as peças Pra ganhar o jogo Mano, eu sou muito bom nesse jogo Eu não preciso de tutorial Eu posso fazer com esse aqui Ó, tá vendo? Não tem jeito, mano Eu sou muito bom Aqui também E agora a super bomba Apertei Uhul É, eu não entendi nada Eu não sei se você ganha dinheiro com isso aqui Mas enfim Olha, mano Tem uma loja onde eu posso gastar As moedinhas que ela tem Eu vou gastar um pouquinho Acho que ela não vai ligar Se eu colocar, por exemplo Um baú do tesouro Uhul Decorei o aquário, ó Da hora, né? O peixinho foi até lá ver, ó Não dá pra brincar com o baú Não tem como abrir sem chave Ah, se ele só reclama, cara Já coloquei o baú aqui pra você curtir Enfim, vamos sair desse joguinho Tá, tem um outro joguinho aqui Que é de patinho Tem esse aqui também Que é de desenho Uou Caramba A Lívia já fez um desenho aqui E olha isso, mano Eu não sei porquê Mas a Lívia gosta bastante De desenhar aqui a mansão da lagoa Tá ligado? E aqui não foi diferente, ó Ela desenhou aqui uma casa Aqui eu acho que é ela e a Natália Essa aqui é a lagoa Esse aqui é o sol E... Mano, o que é isso aqui embaixo? Vocês repararam que isso aqui parece uma cobra? Será que a Lívia viu uma cobra aqui na mansão da lagoa? Mano, se ela tiver visto uma cobra Ela tinha que ter me falado Vai que essa cobra pega a bolinha, mano E olha isso Parece muito uma cobra Tem aqui uma linguinha Tem um chupole ali atrás Ai, mano Eu vou pedir a Natália pra ligar pra Lívia, tá? Eu preciso saber onde que ela viu uma cobra Aqui na mansão da lagoa Ainda bem que esse desenho aqui é normal Porque a Lívia já fez uns desenhos Que foram bem bizarros O legal é que as folhas, ó Elas não tem aquelas linhas, tá? Liga... Que... Que que é isso aqui? Cuidado Isso daí é dois monstros que eu fiz Ah, dois monstros Entendi É, tem desenhos, né? Que falam monstros S.A. Né? Aqueles negócios legal É, deixa eu ver aqui mais O que que é isso aqui, Lili? Isso daí é um monstro na frente da cama Um monstro na frente da cama? Entendi É... Mas por que que você fez isso? Me explica É por usar um dozento no vestido com um monstro Ficava na frente da cama É, pelo visto Você gostou mesmo de fazer uns monstrinhos, né? Dois olhinhos Esse daí Esse daí é o desenho da... Do rosto daquela lagartixa do monstro S.A. Ah, tá vendo? Sabia que ela tava fazendo pra esse filme Aqui tem uma boca de monstro, pelo visto Aqui tem uma menina apertando o botão Aqui é uma floresta e uma fogueira Então é um acampamento, né? Eu tava buscando um marshmallow que tava na barraca Ah, tem até uma história, tá vendo? O desenho tem até uma história Esse daqui é um monstro embaixo da terra Com um homem, uma mulher e uma menina Isso aí, Lili? Não é eu e a Natália e você, né? Ah, não sei Só desenhei Entendi Entendi Só desenhou Tá, eu não sei se a Lívia faz isso Mas deixa eu ver o que que a Lívia anda pesquisando Mano Por aqui não tem nada, né? Mas a gente consegue vir aqui E entrar simplesmente no histórico, ó Pelo visto ela tá pesquisando Fábrica de chocolate Eu acho que eu vou ter que acabar levando ela Numa fábrica de chocolate pra ela conhecer, pelo visto Quarto todo rosa Caramba, será que ela não gosta daquela cor do quarto dela Que é branco? Será que ela quer pintar o quarto todo de rosa? Quantos anos a Dinda tem? Pra quem não sabe, Dinda é a Natália, né? A Dinda dela é a Natália E a Natália tem, se não me engano, são 22 anos Caneta de todas as cores Ela deve tá querendo comprar Andar de bicicleta sem rodinha Caramba Será que a Lívia tá querendo aprender a andar de bicicleta sem rodinha? Pior que eu acho que já tá passando da hora mesmo, né? Próxima vez que a Lívia vier aqui em casa Eu vou tentar ensinar ela a andar de bicicleta sem rodinha Deixa eu ver o que mais aqui Casa de boneca gigante Caramba Eu não sabia que a Lívia ainda gostava de casa de boneca É, só que agora ela quer gigante, né? Já que a Lívia cresceu Ela também quer uma casa de boneca maior Deixa eu ver aqui Como descobrir aniversário surpresa? Mano, será que ela tá achando que ela vai ganhar um aniversário surpresa? Faz sentido Porque o aniversário dela é em dezembro Ah, mano, eu vou ter que falar com a Natália, velho Eu vou ter que falar com a Natália pra gente, sei lá Tentar organizar o aniversário surpresa pra ela Porque, tadinha, ela tá achando que vai receber Tá Eu vou ter que fazer isso, mano Eu vou conversar com a Natália urgentemente Pra gente fazer um aniversário surpresa pra Lívia Porque se ela tá pesquisando Imagina se ela chega no aniversário dela E percebe que ninguém tava planejando aniversário surpresa nenhum Ela vai ficar super chateada Isso não pode acontecer Música Música